Uma mãe e a namorada dela foram presas, suspeitas de espancar os filhos com um cabo de rodo em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. O menino de dois anos e a menina de cinco eram espancados até quando pediam comida. O Conselho Tutelar foi acionado após um menino de dois anos dar entrada no hospital em Anápolis com lesões nos órgãos genitais. A irmã dele, de cinco anos, também estava com lesões pelo corpo. Temos a denúncia da uva pediátrica na quarta-feira, dia primeiro, foi quando o Conselho Tutelar teve as primeiras implantações do menino de dois anos que havia tratado com vários hematomas e com o órgão genital muito machucado, muito inchado o rosto. E a pessoa que levou ele informou que ele tinha levado picadas de abelha. De acordo com o Conselho Tutelar, as crianças eram agredidas pela mãe de 25 anos e também pela companheira dela de 39 anos. As crianças disseram que apanhavam até quando pediam comida. A criança de cinco anos, quando eu perguntei, eu perguntei, porque eu peço comida, tia, aí eu peço comida e ela bate, aí eu fico comente, eu choro e ela bate mais. As mulheres foram detidas por lesão corporal gravíssima e maus tratos. As duas crianças estão sendo cuidadas por um tio. O Conselho contou que o pai solicitou a guarda dos filhos ao saber das agressões. Ele também manifestou o desejo de ficar com as crianças. E nós, em colegiado, decidimos que elas ficassem com os tios, agora de primeiro momento, devido a reação das crianças. As crianças, elas têm um afeto, um vínculo muito grande com os tios.